tá caixa muito bem protegida vamos abrir agora a nossa saúde acabamos de abrir bora lá abrir nosso olha mais proteção que bacana que a mangueirinha creio que do hidrogênio né tomada olha pauzinho no vídeo gente top e aqui embaixo creio que tá no os dois hidrogênio que eu pedi pra ele ó também bem protegido vamos abrir aqui glória tá aqui embaixo mesmo olha que bacana olha aqui o esse é o que faz a inalação né e aqui o outro é a fonte que vai dentro do copo maravilha gláudas olha show de bola muito obrigado proteção incrível muito bem embalado cuidado aqui agora só desfrutar dessas maravilhas aqui graças a deus muito obrigado de coração gláudas e aqui vamos fazer inalação né já encaixei aqui ó daqui a pouquinho já vai testar e uma fonte bem bacana gostei aqui o cateter né nasal bem bacana gláudas só que tem agradecível Deus abençoe e agora a sua saúde gostei bastante do tamanho da tomada do comprimento né da tomada um tamanho muito bom para quem tem um lugar aí meio distante né da energia e gostei bastante também do tamanho da mangueirinha do ozônio aqui é um tamanho muito bom e olha que coisa mais linda olha isso a perfeição a fazer uma lá na lação Zinha agora testar no maridão que tá com a pressão muito alta mas olha que coisa linda acabei de colocar é lindo demais